Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus apliques de tic-tac. Senhora, quanta gente me mandou mensagem perguntando desses apliques, vocês não fazem ideia. Faz um tempo que eu recebi e eu ainda não gravei porque eu tinha que igualar a cor dele com a cor do meu cabelo. Vou mostrar pra vocês como ele veio, tá? Tá? Deixei uma mexinha aqui separada justamente pra vocês verem a diferença, ó. Ele veio liso assim, ó. E olha a cor. Ó, tá vendo? Aqui tá mais pro cinza e aqui ele tá mais pro dourado, uma coisa assim. O meu cabelo eu mexi, como vocês sabem, eu dei uma clareada, etc. Então eu tive que igualar a cor. Por esse motivo eu demorei tanto pra vir aqui gravar pra vocês. Eu vou mostrar certinho de onde é, como funciona e tudo mais. Esses apliques aqui, esse cabelo é da loja Irresistible Me. Irresistible Me, depende do jeito que vocês falam, cada um fala de uma forma. E ele é 200 gramas, tá? São 200 gramas de cabelo, porque eu tenho muito cabelo. Se fosse menos ele ia ficar parecendo que ia ficar faltando cabelo. Então tinha que ser 200 gramas mesmo. Mas varia muito de cada cabelo, tá? Este daqui eu vou deixar a cor que ele é, como que eu escolhi. Vou deixar aqui certinho pra vocês. E tem vários tipos, tem, de uma tira só, nove tic-tacs, nove negocinhos. Tem vários. O meu eu vou deixar aí pra vocês também verem qual é. Então pra começar, gente, ele veio nessa caixinha. Olha que linda! Ela veio assim, aí a gente abre, veio nesse plástico. Um lado com os nove clips e um lado com um clipe a mais, pra quê? Pra caso perca cabelo, tem um de reserva. E também vem três tic-taczinhos, caso solte, também de reserva, tá? Lembrando vocês que na primeira compra nessa loja, usando o cupom que eu vou deixar aqui também, vocês têm 20% de desconto. Também aqui na descrição do vídeo. Eu tenho parceria com essa loja aproximadamente uns 3, 4 anos. Faz muito tempo que eu tenho parceria com eles. Eu tenho babyliss deles, chapinha deles, tenho aquela escova de alisar também deles. E eu já tive apliques deles, que aí eu mudei de cor, tudo não tinha como eu usar mais. E agora eu tenho estes aqui pra minha alegria, porque eu sou apaixonada por cabelão. Olha que coisa mais linda. Podia ser assim, né? Podia acordar assim. Bom, pra fazer estes cachos, eu usei este daqui, ó, da Safiri. É o Safiri da Irresistible Me, e eu uso o mais grosso. Eles são oito modeladores, que eu já fiz resenha no meu canal. Caso vocês queiram, eu faço outra, tá bom? Então, são oito modeladores, eu usei isso aqui pra modelar tanto o meu cabelo, quanto o oblique, tá? Vou mostrar aqui atrás pra vocês. Deixe o lado. Muita gente me pergunta se incomoda, se pesa e etc. Claro que pesa, afinal, este daqui é muito cabelo. Sem dúvida, vai pesar bastante. Pra quem nunca usou, no começo vai ser meio desconfortável, mas com o tempo você acostuma. Outra coisa, sobre marcações, você tem que saber colocar, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando como eu igualo, assim, na questão de fazer com que eles se misturem, tá? Também posso fazer como eu coloco, pra não ficar tão aparente, assim, tipo, parecer que eu tô com o cabelo falso. Aí vai de vocês. O que vocês decidirem, tá decidido. Olha que coisa mais linda. Este daqui é meu cabelo, tá vendo? Esse menorzinho. Esse maior já é o oblique. O bom é que meu cabelo é cortado em camadas, então ele dá uma camuflada legal, dá a impressão que o corte é assim, né? Que é um cabelo que tem um corte, assim mesmo. Muito show. Olha isso aqui, coisa mais maravilhosa. E ele é 100% mango. É cabelo que vocês querem? Toma. Ai, gente, eu tô amando, de verdade. Tô apaixonada, não quero mais tirar. Queria acordar assim, todos os dias com o cabelo desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Gente, usem o cupom, porque é desconto pra caramba, hein? Se vocês gostarem, se inscrevam no meu canal. Não esqueça de dar aquele like aqui pra mim, tá bom? Pra eu saber se vocês estão gostando, o que vocês estão achando. Mais dúvidas, vocês podem me perguntar que eu estou à disposição de vocês. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!